Olha pessoal, não sei se vocês são assim, olha, mas eu sou bem organizada. Ontem mesmo eu já separei a roupa que eu ia, comprei essa saia aqui vermelha, bem bonitinha. E essa blusa minha mãe comprou novinha e eu peguei emprestada. Ela deixou, né? Ela é de veluda, é bem bonita. Lavei meu sapato que tava tão sujo, olha como ficou bem novinho. Vou levar essa bolsa preta aqui de lado, aqui tem maquiagem. E vou mostrar um pouquinho pra vocês. Oi, meus amores, já estou pronta, olha aí. Fiz uma make basiquinha, cabelo ajeitado, olha aqui a blusa, saia que eu mostrei pra vocês. Não sei se vai dar pra mostrar o tênizinho branco, mas quando chegar lá no evento eu mostro melhor o meu look completo pra vocês. E agora vamos embora pegar o busão porque a gente não tem carro, né, meu amor? Então vamos lá acompanhar comigo. Meus amores, olha quem eu tô aqui, o Eduardo. Mas olha aqui a bolsinha e eu vou mostrar as lojas pra vocês agora. Olha, gente, tô aqui agora nessa loja, moda esportiva, Ideal Fini Stories. Fini's, né? Olha só esses looks. Pode passar, querida. É, muita gente, olha só as lojas como são bonitas. De calçados, de joias. Tem de tudo um pouco aqui, né? Eu e o Eduardo estamos aqui, né, Eduardo? Descansando, porque a gente trabalha demais. Só que não... A gente chegou de helicóptero aqui da gente. Chico. Vamos mostrar o que eu ganhei. Vou mostrar pra vocês agora. Quem é blogueira, né, aqui é um press kit. Ganha pulseirinha. Entrada gratuita. E o meu acompanhante não pagou. Foi legal. Vamos lá mostrar. Então, a gente ganha esse minhael aqui, que tem escrito pra vocês já ir economizando para a nossa próxima edição. Bem simplesinha. Também, qual o nome do serviço? Popsocket. Só cá, como é? Popsocket. 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 Enfim, pra mandar o salão. O negócio coloca no celular. Pera aí, deixa o bolinho pra ter que ver. Isso aqui foi uma das coisas que eu mais gostei. Olha como é bonitinha. O Flamingo. Não sei pra que serve, mas eu vou usar como decoração. E o melhor de todos, que é o Brownie. Que delícia, né? Foi isso que eu ganhei. E como aqui... Como aqui é beira-más, a gente vai dar uma volta na branha, né? Tirar uma só. Pronto, é isso. Gente, agora eu conheci uma blogueira, a Tatá. Oi, gente. Tudo bem? Ela veio também aqui prestigiar o evento. E ela é muito top, porque ela vai pra dois eventos em um dia. Dá pra você? Ela sai daqui, ela vai pro Kaino. É. É. Então, olha aí, poderosa, né? Não, mas ela não vai porque ela não quer, gente. Já convidei. Que feliz bem, viu? Gente, eu saí de lá do evento agora. E como é beira-má, tô gravando pro meu canal também. Gente, também aqui, ó. Vídeo com vídeo, galera. Olha isso, gente. Que maravilha. Eu não vou mentir. Eu queria tomar banho, né? Mas olha só que eu tô de tênis na praia. Não vim preparada, mas seria maravilhoso dar uns mergulhos. Olha só que maravilha. Que coisa linda que Deus criou, né? Esse céu aberto lindo de Recife. Muito bonito. Aí é bem, beira-má, o evento. Vim apreciar essa vista maravilhosa. E, gente, eu tô terminando. Tô aqui no açaí. Como eu disse pra vocês que eu iria me comprar, né? A louca tá tão grande, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.